A gente sabia mais ou menos que ia acontecer, a gente sabia o momento. E foi uma surpresa, mas uma surpresa boa. Eu gostei da maneira como eles conduziram e foi gostoso de fazer. Eu não sabia que isso ia ser tão bacana e ia ser, tipo, importante para a história dos personagens como foi. Tem temperamentos difíceis, mas eles se gostam de verdade, né? A gente não sabe como vai ser exatamente o fim. Mas que vão haver muitas brigas, muita confusão. Porque é isso que eu acho que é legal desse casal, é esse fogo, é essa agitação. Quem joga mais futebol? Qual seria a resposta? A Jenny ia falar eu.